As vezes eu me pergunto O que é a Campus Party? E achar uma definição é impossível Mas eu sei o que a Campus causa em mim Ela me faz acreditar Acreditar no futuro melhor Acreditar que eu sou o único Gamer, cosplay, dev, maker e startup Eu posso ser o que eu quiser Eu posso How do you run your fingers down the wall And have you felt your next in call When you're searching for the light Sometimes when you're scared to take a look At the corner of the room You sense that something's watching you Fear of the dark Fear of the dark Have a constant fear that something's always near Fear of the dark Fear of the dark Have a more weird that someone's always near A Campus de Brasília vai ser a maior do mundo Pode pompe aí porque a Campus só e... Vai Sofia, tá legal esse pompe? Se você fosse resumir a Campus Party em um verbo Mesmo sendo muito difícil, seria criar Quando eu criei, eu vou querer ser uma Campus Z Quero muito, 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 muito Sério, se pudesse você me traz pra cá de novo Porque eu vou adorar Eu já tinha ouvido aqui Cara, eu achei massa, muito massa FOO tiver que dar uma coisa FIM EICHE FIM EGER MOVE FIM E intervista En本 car есть FIM EIS FIM E A Lua clap FIM E des